Boa tarde, Lolares. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Secretário, o porquê dessa testagem voltada para a educação nesse momento? Lolares, a estratégia de testar da forma ampliada pessoas que são assintomáticas tem duplo benefício. Primeiro, você retira a pessoa assintomática com alto poder de transmissão de doença, de circulação. E, segundo, você compreende como que está a taxa de positividade de circulação do vírus, principalmente naquelas regiões em que são realizados os testes. Juntamente com o retorno às aulas e o compromisso da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiânia com a segurança e a vigilância em saúde, que essa testagem vai ser realizada, estendida, ao longo do mês de agosto com contemplação da comunidade escolar duas vezes por semana. Agora, secretário, a testagem para a população em geral, ela continua sendo feita, tem uma data prevista? Essa testagem da comunidade escolar, Lolares, ela acontece em paralelo, tá? Ela não é uma... não existe somente o local em que está sendo realizado. São vários locais que são agendados em distribuição do ponto de vista estratégico das regionais do capital, do município de Goiânia, para justamente nós podermos conhecer todas as regiões, todos os setores que estão tendo a circulação de pessoas assintomáticas, lembrando que as pessoas sintomáticas, elas podem ser atendidas nas unidades de saúde, nas unidades de urgência, e que realiza-se também testagem, inclusive 24 horas do dia, nas unidades de urgência. Secretário, agora falando de vacinas, né? Qual é o percentual de goianienses já imunizados? Lolares, olha só que notícia boa. Goiânia, no sábado, vacinou quase 30 mil pessoas numa ação num único dia. Isso possibilitou agora que a cidade de Goiânia ultrapasse 70%. Para ser mais específico, 72% da população vacinável já se encontra com a primeira dose de vacina. Isso é um ganho para a cidade, é um ganho de segurança para as pessoas, e isso mostra a gestão responsável e compromissável com a saúde que essa administração tem. Secretário, a secretarista do Aldi Saúde, ela anunciou mudanças na forma de entrega das vacinas, principalmente para as cidades do interior. Toda quarta-feira, né? Ao invés de fazer, quando chegava a vacina, essa entrega vai ser feita toda quarta-feira. Isso vai ser assim também para a Goiânia, ou Goiânia vai ter um tratamento diferenciado? Goiânia, Nolares, pelas próprias dimensões da capital e pela própria estrutura da capacidade vacinal, não pode jamais ficar sem vacinas, existindo vacinas disponíveis no Estado. Então, o que diz respeito ao município de Goiânia, como já fez outras vezes, ir buscar a vacina para poder aplicar, não há problema nenhum nesse sentido. Isso é uma parceria que já acontece de outras situações da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde. Essa estratégia é muito mais importante, diz muito mais respeito à logística do interior do Estado em municípios que recebem quantidades muito pequenas de doses e é, da foto de lista de logística, é mais adequado se programar para entrega única. Não é o caso de Goiânia. Obrigado. Obrigado.